O saco para armazenar leite materno da Buba é ideal para guardar e congelar o leite de forma higiênica. Com 25 unidades por embalagem e capacidade para 200 ml, possui ziplock duplo para evitar vazamentos. Para inserir o leite no saco, basta picotar a área indicada, abrir o ziplock, despejar o conteúdo e fechar. E podem ser levados ao freezer. Depois é só cortar uma das pontas no local indicado e despejar o leite na mamadeira. O saco para armazenar leite materno da Buba é super prático.